Falando de universo, ainda mais universo, mais de fantasia, a série Game of Thrones inspirou a renomada joalheria Faberger, Faberger não é verdade, na criação de mais um dos famosos ovos preciosos. Seria um ovo de dragão como os que apareceram na série? Bom, pelo menos o preço é fantástico. Dá uma olhada. Imagine ter um ovo de dragão cravado de joias. Mas pode não ser um ovo de dragão da Daenerys Targaryen, mas é bem mais luxuoso. Nesse fim de ano, a grife de joias Faberger revelou o objeto inspirado na série fantástica Game of Thrones. O ovo começou a ser desenvolvido em abril e já foi vendido por 2 milhões e 200 mil dólares, ou quase 12 milhões e meio de reais. O ovo comemorativo foi feito à mão sob medida por Paul Jones, um dos mestres da Faberger. A peça teve colaboração de Michelle Clapton, figurinista da série e ganhadora dos prêmios Emmy e BAFTA. Ela trabalhou com a designer-chefe da grife, Lisa Talgrin, além da própria Warner Bros. A joalheria, que tem uma série de ovos luxuosos feitos de pedras preciosas desde a época dos Czares russos, divulgou um vídeo com detalhes da fabricação da peça de Game of Thrones. O ovo da mãe dos dragões tem milhares de diamantes encrustados, além de safiras, pedras da lua e rubis. O padrão foi desenhado de forma livre e gravado diretamente no material, com a casca moldada em folhas de ouro branco 18 quilates. As escamas de esmalte cintilante foram feitas com vidros azul claro, cinza, malva e violeta, triturados e transformados em uma pasta. A base é envolvida com uma cauda de dragão, também em ouro branco 18 quilates. Ela é cheia de diamantes brancos e pedras da lua. Ao se abrir, é possível ver três lâminas de ouro 18 quilates, representando os dragões Drogon, Raegal e Viserion. As cascas internas foram finalizadas com mais de 20 rubis vermelhos, em forma de gota de sangue, cercados por safiras e diamantes brancos. Mesmo que o objeto já tenha sido vendido a uma pessoa não identificada, os fãs poderão ver a peça de perto. O Ovo de Dragão vai sair em turnê no ano que vem, quando o canal da HBO estreia a série que antecede a história de Game of Thrones. Game of Thrones House of the Dragon será focada na casa Targaryen, com acontecimentos 200 anos antes da produção principal. Eu celebrei aqui com todos vocês a marca conquistada pelo nosso canal no YouTube. Meio milhão de assinantes, meio milhão de vocês que estão assistindo aí do outro lado. Isso é muito importante para todos nós que trabalhamos todos os dias para trazer as notícias mais importantes, mais quentes do mundo da tecnologia no nosso site e também no Olhar Digital News. Esse boletim que eu tenho apresentado nesses últimos dias. A Marisa Silva, como vocês devem ter percebido, está de férias e ficou muito feliz. E mesmo lá longe do lugar que ela está, é não segredo, hein? Ela gravou uma mensagem especial para comemorar essa marca. Oi André, oi pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, eu estou de férias, não é? Mas resolvi dar uma pausa aqui para fazer um agradecimento mais do que especial. Ontem nós atingimos a marca de 500 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Bacana, não é? Isso, é claro, a gente deve a vocês. Então, eu vim aqui agradecer a cada um pela audiência e por acompanhar o nosso trabalho bem de perto. Muito, muito, muito obrigada. E eu quero aproveitar também porque hoje é o último programa do ano. Então, eu quero desejar a todos vocês um excelente final de ano, que tenham todos uma ótima passagem de ano para 2022 e que o ano que vem, 2022, seja um ano melhor para todos nós. Com paz, com muita energia, com muita disposição e muitos sonhos também realizados. Então, fiquem todos muito bem, estou morrendo de saudade. Nos vemos no ano que vem. Tenham todos um excelente final de ano. E muito obrigada mais uma vez pela companhia a cada dia do ano que se passou. E espero nos encontrar novamente em 2022. Um beijo grande em cada um de vocês.